Em São Paulo, nove pessoas foram presas por tráfico de animais silvestres. De acordo com a Polícia Federal, a quadrilha atuava havia pelo menos 10 anos. Esses dois macaquinhos foram encontrados presos nesse lugar apertado e escuro, em uma casa no Guarujá, no litoral paulista. Os animais eram mantidos assim, em gaiolas, espaços pequenos, sem ventilação e sujos. A polícia encontrou macacos-prego, araras de várias espécies, tucanos e papagaios. Todos animais protegidos e em extinção. Além de armas e munições, 80 aves e centenas de répteis foram apreendidos. Nove pessoas foram presas. Alguns já possuem antecedentes criminais pela prática de crimes ambientais. Um deles, inclusive, possui antecedentes por homicídio. De acordo com as investigações, o grupo capturava os animais quando eles ainda eram filhotes, na natureza. Depois, eles traziam para São Paulo para vender pela internet, através de um site europeu. O valor dos animais variavam de 500 até 7 mil reais. Para facilitar as vendas, o grupo falsificava notas fiscais e anilhas para os animais. Estão sendo investigados por diversos crimes, 10 crimes ao todo, pela captura desses animais, pela venda, falsidade ideológica, falsidade de selos públicos, por corrupção de menores, considerando que um deles utilizava o seu filho nessa prática. Obrigado. Obrigado.